Olá queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Eu gostaria muito que o mundo inteiro ouvisse esse programa, porque se o mundo inteiro ouve, tem a oportunidade de decidir-se pelo que é correto. Mas eu louvo a Deus porque você está aí do outro lado, estudando, escutando, entendendo e pode levar para muitas pessoas. Converse conosco, nos procure e nós vamos mandar para sua casa a quantidade que você desejar destes materiais, destes estudos, para que você possa compreender e entender na íntegra, completamente e dar para todas as pessoas que você quiser. Vamos orar agora ao começar a estudar novamente mais um detalhe a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito das profecias de Daniel. Vamos orar juntos agora? Vamos lá? Misericordioso Deus e Pai, bendito, sagrado seja o teu nome. Queremos te pedir agora a unção do teu Santo Espírito para entendermos Daniel 8, Senhor, e a verdade relacionada ao teu Santuário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez agora, no livro de Daniel, capítulo 8. Lembra que nós estudamos até agora todas essas verdades relacionadas ao Senhor e os últimos dias. Agora, com a Bíblia aberta em Daniel, capítulo 8, depois de termos orado, recebido a presença do Professor do Céu, que é o Espírito Santo, vamos estudar e entender estas verdades. Vamos lá? No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Depois de qual? Depois daquela primeira de Daniel 7. Lembre-se que Daniel, ele só teve um primeiro sonho aqui em Daniel 7. Antes, o sonho que havia tido era de Nabucodonosor sobre a estátua. Lembra? Em Daniel 7, nós vimos aqueles animais, aqueles animais que representavam os reinos da terra e também aquele chifre robusto que nasceu entre os dez chifres do animal terrível e espantoso. Lembra-se disso? Vamos relembrar os animais? Vamos lá? Ou você quer começar da estátua? A estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris, a cintura eram de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturado. Mas ferro e barro não se mistura. Lembra? Os dez dedinhos do pé. E o que mais nós encontramos? O que mais? Lá em Daniel 7, nós encontramos agora o leão com asas. Daniel teve aquela visão do leão com asas, que representa também o mesmo que a cabeça de ouro da estátua, que era a Babilônia. Lembra-se disso? Depois encontrou o urso com três costelas na boca. Aquele urso com três costelas na boca, um urso manco de um dos lados, que se levantou de um dos lados. Esse urso também é o mesmo que a Medo-Pérsia, os dois reinos juntos que lutaram, que se uniram para vencer a Babilônia. As três costelas, os três países, os três países associados à Babilônia que teve que ser vencido. As províncias da Babilônia, o Egito e a Lídia. E depois foi visto também um leopardo com quatro asas e quatro cabeças. Aquele leopardo rápido, com quatro asas, representa a Grécia. Lembra disso? Assim como os quadris de bronze representavam a Grécia. Os quatro cabeças, os quatro generais de Alexandre. As pernas de ferro que representavam a Roma, é o mesmo do animal terrível e espantoso. Que se tinha dez chifres, lembra o que são os dez chifres? Os dez, as dez divisões do Império Romano. Quando os bárbaros entraram ali, dividiram o Império Romano em dez pequenos estados, países. E estes estados, países, hoje são o que nós encontramos a Europa. E nós demos para vocês todos os detalhes a respeito disso nos estudos passados. E depois apareceu um chifre pequeno, que fez guerra contra os santos. Que proferiu palavras contra o Deus Altíssimo, que mudou os tempos e as leis. Isso não é nada mais, nada menos do que Roma Papal. Foi a Bíblia que disse, foi o anjo que falou. Lembra disso? Hoje nós vamos estudar a segunda visão de Daniel. Estude junto comigo isso. Olha, então disse que no terceiro ano do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidade de Susã, na província de Elão. Na visão eu estava junto ao rio Ulai. Onde é esta cidade de Susã? Susã era a principal cidade persa. Era a capital da Pérsia naquela época. Sabia disso? Então ele na visão estava naquele local. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio. Olha que interessante. O qual tinha dois chifres. Você sabe que animal na profecia é reino. Isso mesmo. Mas e os chifres? O que significa chifres? Chifres, olha lá, Daniel 8, 20. Só vira a página e dê uma olhadinha. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da média e persa. Olha que interessante. Olha aqui. O chifre grande que tinha, o verso 21, entre os olhos é o primeiro rei. Então os chifres, os chifres são os reis que eles possuem, que aquele reino possui. Então leia de novo o verso 3. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha dois chifres. E os dois chifres eram altos. Um dos chifres era o mais alto do que o outro e o mais alto subiu por último. Continua lendo. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Agora veja o verso 5. Estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres. Espera um pouquinho. Vamos parar um minuto. Que dois animais você encontra nesta profecia, neste sonho, nesta visão que Daniel está tendo? Que dois animais? Carneiro e bode. O que isso faz você lembrar? Queridos, se eu com essa Bíblia e com esse vestido negro, aparecer na sua frente e começar a fazer este tipo de posição, como se eu estivesse segurando algo em minhas mãos, como estou segurando, e começasse a tocar a marcha nupcial. O que você pensaria? Imagine algo desta natureza. Se eu começasse a caminhar dessa forma, com passos lentos, o que você seria levado a pensar? Um casamento. Ainda que eu não esteja vestida de brancos e ainda que eu não esteja usando, trazendo nas minhas mãos um buquê. Por quê? Porque está na sua mente a ideia de um casamento, quando uma mulher se coloca com passos lentos e também quando você ouve uma marcha nupcial. Queridos, o que Daniel pensou quando, nesta visão, foi mostrado a ele um carneiro e um bode? Não eram os animais usados no templo? E principalmente eram animais usados no dia da expiação, no dia do juízo final para o povo judeu. Eu quero que você pense nisso. Não é à toa que o Senhor Deus escolheu estes animais aqui para representar reinos agora. Porque o Senhor Deus queria que a mente de Daniel fosse levada a um sentido especial. Que ele pensasse em algo. No quê? No santuário. Mas que ele não somente pensasse no santuário, queridos. Pensasse no dia da expiação. Pensasse no juízo final. Então, o que vai se tratar aqui em Daniel 8? Queridos, não pensem que é à toa, que é por acaso que as palavras aparecem na Bíblia. Deus tem uma razão. E uma razão específica. E a razão é sempre nos fazer compreender o que ia na sua cabeça quando ele pediu que aquilo fosse escrito. Quando ele inspirou que estas coisas fossem escritas. Então, continua. Foi visto primeiro um carneiro que tinha dois chifres. Um chifre subiu, o mais alto subiu por último. E ele, então, estava ali dando marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E ele era muito forte e ninguém podia com ele. De repente, apareceu um bode vindo do ocidente. Veja bem isso. Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Que engraçado esse bode. Ele vinha tão voando, tão depressa, mas que não tocava no chão. Interessante. E esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o furor da sua força. Olha que interessante que você acabou de ver. Você acabou de ver que este bode, que vinha vindo sem tocar no chão, correndo. Ele vinha vindo da direção do ocidente. Ele vinha em direção ao carneiro que tinha dois chifres. E o que ele fez? Veja o verso 7 do capítulo 8 de Daniel. Viu chegar perto do carneiro e, irritado contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres. Pois não havia força no carneiro para resistir. Em seguida, o bode o lançou por terra, pisou com os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Agora veja o que aconteceu com o carneiro. Veja bem o verso 8. O bode engrandeceu-se sobremaneira. Estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E subiram no seu lugar quatro também notáveis para os quatro ventos no céu. Hum, você parece que já ouviu essa história? O que é isso? Este bode vinha correndo com toda a força, quase sem tocar no chão de tão rápido que vinha. E bateu naquele carneiro de dois chifres. E quando bateu no carneiro de dois chifres, ele estraçalhou o carneiro. Mas na sua maior força, quando ele se engrandeceu, o chifre notável entre os seus olhos foi quebrado. E no lugar dele apareceu quatro chifres para os quatro ventos do céu. O que faz você lembrar isso? Não é interessante? Continua. Não perca a linha de raciocínio para que você possa ver. Olha só o que diz agora o verso 9. De um deles, de um dos quatro chifres, saiu um chifre muito pequeno. Ué, olha o chifre pequeno de novo aqui. Veja bem isso. De novo o chifre pequeno. Olha aqui. Saiu um chifre pequeno, qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Já já você vai entender todos esses símbolos. Continua. Engrandeceu-se, esse chifre pequeno engrandeceu-se até o exército do céu. E alguns dos exércitos, das estrelas desse exército, deitou por terra e as pisou. Que coisa interessante. Por que que aqui na visão de Daniel é mostrado que este chifre pequeno lançou por terra até, até quem? Até as estrelas do céu. O que é isso? Ela se lançou por terra e as pisou. Agora veja o verso 11. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Ora, novamente esse chifre pequeno contra o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército, queridos? É muito sério, muito importante você entender. Dele tirou o sacrifício contínuo. O que era o sacrifício contínuo? Lembra do nosso estudo sobre o santuário celestial? Era aquele sacrifício que era feito de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Contínuo por isso. Lembra? Continua. O lugar do seu santuário lançou por terra, destruiu o santuário celestial. O exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Nossa, que séria ação desse chifre pequeno. Aquele chifre que havia nascido, aparecido do meio dos quatro generais. Que interessante. De um dos quatro chifres. Continua. Só que aqui acontece um outro detalhe. Enquanto ele está vendo isso, olha o verso 13. Depois ouvi um santo que falava ao outro santo. E disse um santo que falava ao outro. Quem é esse santo? Não são santos como São Benedito. E você vai entender daqui a pouco porque que quando eu cito santos eu estou falando que não são esses. Não é São Bartolomeu, São Pedro, essas pessoas que dizem que está no céu. Porque a Bíblia diz algo diferente. Nós precisamos entender essas verdades. Veja aqui. Um que falava ao outro. Sempre que você encontra esse tipo de linguagem nas visões de Daniel ou nas profecias, são anjos que estão falando um com o outro. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pesados? Olha a pergunta que um anjo estava fazendo para o outro. Até quando vai durar essa transgressão de ficar pisando o santuário de Deus e de judiar o santuário de Deus? E até quando vai terminar esta situação? Aí veja o verso 14. Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez você já tinha visto, ouvido ou entendido na Bíblia esta data? Isso aqui é uma data. Olha o que está escrito aqui. Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. E queridos, o que é uma tarde e uma manhã? Você quer ver o que é isso? Aqui é uma data que o anjo está dando, está especificando, está clarecendo. Isso é muito importante que você entenda. E então foi dito isso. Então Daniel o que ele fez no verso 15? Você já ouviu falar do anjo Gabriel? Gabriel foi aquele anjo que veio anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador? Preste atenção nisso. Este mesmo anjo veio falar com Daniel aqui. Continua. Olhe bem. Veja o verso 17. Ele veio para perto de onde eu estava e vindo ele fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende filho do homem, porque esta visão se realizará quando? O que diz a sua Bíblia? Aqui no verso 17. No fim do tempo. Queridos, isso é muito sério. A Bíblia diz que o anjo disse para Daniel que a visão do capítulo 8 era para quando? Para o fim dos tempos. Então não era para a época de Daniel, muito menos para o passado. Era para o fim dos tempos. Continua vendo. Estando ele falando comigo, estou lendo o verso 18 do capítulo 8 de Daniel. Estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra adormecido. Ele porém me tocou e me pôs em pé e disse, eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. E novamente o anjo disse que era para o final do tempo. Aquele carneiro que viste, agora o anjo vai explicar o que é. Vamos ver juntos. Agora o anjo vai dizer abertamente para você quem que é o carneiro, quem que é o bode, quem são aqueles chifres, para que você possa ouvir da boca do anjo. Não da boca da Maísa, tá bom? Nem de livros de história. Dê uma olhada. O verso 20. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da média e da pérsia. Interessante, os medopersas apareceram aqui por linguagem falada por um anjo. Continua. Aquele carneiro que viste, ali diz no verso 20, mas agora o bode. Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos era o primeiro rei. Interessante aqui dizendo que o bode peludo é o reino da Grécia. E o chifre entre os olhos é Alexandre o Grande. Queridos, aqui na Bíblia está falando de Alexandre o Grande. Está falando de nações tão sérias. Por nome, exatamente como a história diz. Você vê que interessante, a verdadeira história comprova a Bíblia. Continua. Veja agora o 22. O ter sido quebrado, lembra que aquele chifre notável foi quebrado? O ter sido quebrado, levantando-se quatro em seu lugar, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. Lembra que quando Alexandre o Grande morreu, os quatro generais ficaram mandando na nação, mas não tinham a força dele? 23. Mas no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se a um rei feroz e semblante, entendido em enigmas. Que rei é esse? Aquele chifre pequeno, lembra? Que nasceu de um dos quatro. Grande será a sua força. Agora veja de que maneira. Mas não de si mesmo, diz aqui a palavra. Que força é esta que não seria dele mesmo, queridos? De onde viria essa força? Se ele é contra Deus, este chifre pequeno que blasfema contra Deus, de quem seria esta força? É muito parecido com aquilo que aparece em Apocalipse 13. E você vai ficar impressionado quando você entender esta visão nos detalhes. Olha aqui. Não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará. Fará o que lhe aprover, destruirá os poderosos e o povo santo. Veja como ele é contra Deus. De quem que ele recebeu o poder? De Deus para destruir seu próprio povo? Não, não foi, queridos. Veja o verso 25. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. É Jesus Cristo. Mas sem esforço de mãos humanas será quebrado. O príncipe dos príncipes é Jesus, não o chifre pequeno. Veja o 26. Aqui o anjo falando. A visão da tarde e da manhã, aquela das duas mil e trezentas tardes e manhãs que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, Daniel, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Agora veja o verso 27. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei do negócio do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ei, o que é isso que nós estamos acabando de ver? Se o anjo vem e explica por nome as nações, eu que sou uma pessoa tão simples e entendi, por que que Daniel estava dizendo que não havia entendido? Veja, volte a página um pouquinho e vamos tentar compreender o que Daniel disse que não havia entendido. Veja bem, olha que interessante. O carneiro aqui, que apareceu na visão dele, a gente já sabe que é a Medopérsia. O fato de ter aparecido dois chifres, lembra disso? Um que subiu por último era maior. É a Pérsia que apareceu depois, junto com a... Elas se uniram, os persas e os medos, para que pudessem trabalhar. Só que a média, os medos, viviam sozinhos. E os persas então se uniram a eles para vencer a Babilônia. Lembra-se disso? Isso é fácil de compreender. O fato de que esse carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, o ocidente é a Lídia, que ele teve que vencer. O norte é a Babilônia, o sul o Egito, descendo para a África. Interessante ver isso daqui. Não é tão difícil de compreender? Por quê? Agora, ele estava considerando e vi que um bode vinha do Ocidente. O Alexandre o Grande, a Grécia, veio do Ocidente mesmo, da Macedônia. Alexandre o Grande é da Macedônia. Interessante ver isso daqui, não é? Se você parar para observar esses detalhes, também dá para compreender, porque o bode se engrandeceu sobremaneira, ou seja, a Grécia se engrandeceu muito, estando, porém, na sua maior força, quando tinha todo o poder de todas as nações, aquele grande chifre, o chifre que tinha entre os olhos que Alexandre e o Grande, como o próprio anjo disse, ele foi quebrado e subiram quatro em seu lugar. Quem são os quatro? Os quatro generais de Alexandre. Também é fácil de entender. Aqui, quando disse deles, o verso 9 que eu estou lendo do capítulo 8, dele, de um deles, de um dos quatro generais, saiu um chifre pequeno, muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. O sul, porque essa terra, esse chifre pequeno, ele lutou contra o Egito, o oriente lutou contra a Síria e lutou contra a terra formosa, que é a Palestina. Você sabia disso? Que quando o governo papal, que é o chifre pequeno, lutou aqui para conseguir estabelecer o seu poder, lutou contra o Egito, a Síria e a Palestina de forma dura. Continua. Engrandeceu-se até o exército do céu. O que é isso? E alguns do exército das estrelas, deste exército caiu por terra. O próprio Daniel chama de estrelas o povo de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel 12. Dê uma olhadinha. Eu faço questão que você veja aqui, Daniel 12, o verso 3. Olha o que Daniel, que linguagem que Daniel usa. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e aos que muito ensinam a justiça, refugirão como estrelas sempre e eternamente. O povo de Deus também é chamado de estrelas, não somente os anjos. Não é interessante observar isso, queridos? Agora continue. Diz que este, este chifre pequeno, lutou contra as estrelas de Deus e os venceu. Só que no 11 ainda traz outro detalhe. Sim, ele, o chifre pequeno, se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem foi este que judiou? Aqui é a morte de Jesus que está sendo mostrada, queridos. Dele tirou o sacrifício contínuo. Realmente na morte de Jesus foi abolido o sacrifício contínuo, aquele de matar um cordeiro de manhã e o outro à tarde. E o lugar do seu santuário lançou por terra. Realmente a Roma acabou com o santuário do Senhor. E de que maneira que Roma papal acabou com o santuário? Quando você coloca outro para perdoar pecados, o que é que você está fazendo com isso? Quando você coloca outro para perdoar pecados, você tira o espaço que Jesus Cristo trabalha. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele sai de cena quando você coloca outro para perdoar os pecados no lugar de Jesus. Isso é lançar um santuário celestial por terra. No verso 12, O exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. O que isso significa? Lembra das mudanças da lei que o papado fez? Que esse chifre pequeno fez? Conseguiu mudar muita coisa da lei de Deus? Não porque Deus pediu. O incrível que aqui diz é que ele tem um poder que não vem do céu. Não por seu próprio poder. Quem é que lhe comanda? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Querido, o que eu vou mostrar para você é a Bíblia que diz. Não sou eu. Isso é uma das coisas mais sérias que a Bíblia pode trazer para os seus filhos. Apocalipse 13. Olha o que diz aqui. Isso é tão sério. Olhe bem. Apocalipse 13. Eu faço questão de ler com você. Olha o que diz aqui. Apocalipse 13. Dê uma olhadinha o verso 3 em diante. Então, viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Está falando da besta, não é? E nós sabemos que a besta é contra Deus. Agora, dê uma olhadinha o que significa esta besta. Cinco. Quatro, perdão. E adoraram o dragão que deu a besta a sua autoridade. Quem é o dragão na Bíblia? Você sabe quem é o dragão? Este que deu poder e autoridade para a besta. Vamos dar uma olhadinha aqui em Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o quê? Diabo e Satanás. Queridos, uma coisa muito mais séria do que se pode imaginar. Essa história de que o Satanás, o inimigo de Deus, está dando força e poder para seres aqui da terra. Para representações políticas e religiosas aqui da terra. Você já tinha pensado em algo desta natureza? Isso é real. Assim como Deus tem os seus, também o inimigo tem os dele. Isso é coisa muito séria. Muito séria mesmo. Volte em Daniel 8. Por que que Daniel estava dizendo que não tinha entendido uma parte da visão? O que que era isso que ele estava falando? O anjo vem e diz que o carneiro era os reis da Medo-Pérsia e que o bode peludo, esse bode que corria sem pisar no chão, que tinha um chifre notável. Apareceram quatro chifres, depois que foi quebrado aquele chifre, era a Grécia. E que então de um dos chifres ia aparecer um chifre pequeno, que ia destruir o santuário de Deus e acabar com o príncipe do exército. Que parte da visão? Daniel não tinha entendido se claramente nós podemos entender esta visão aqui. O que que ele não tinha entendido? No nosso próximo estudo, você vai compreender esta realidade. O que é essas duas mil e trezentas tardes e manhãs, do qual foi dito aqui para Daniel? Você precisa compreender estas verdades, tem que ficar claro na sua mente. Que Jesus abençoe você. Que te dê forças para compreender e tomar decisões claras na tua vida. Com relação às coisas que aconteceram já no passado e o que vai acontecer daqui a um tempo, muito em breve, no futuro. Agora eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que te abençoe. Vamos orar juntos? Vamos pedir a força do Senhor Jesus Cristo para que possamos orar? Para que possamos tomar decisões sábias? Para que estejamos com o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar? Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito, glorioso seja o teu nome para sempre. Não permita, Senhor Deus, que nós estejamos entre aqueles que são liderados pelo inimigo. Queremos servir de Senhor. Queremos que o Senhor seja o nosso líder, o nosso diretor. Em nome do Senhor Jesus, pela graça que há nele, rogamos e agradecemos. Amém. Que Jesus abençoe você, que te fortaleça e que você venha na próxima semana estudar conosco a razão por qual Daniel não tinha entendido Daniel 8. Deus abençoe você. Amém.